Olá, boa tarde gente, tudo bem? Então, eu estou aqui com o novo empresário, a dona Vânia, diretamente do Rio Grande do Sul. Ah, eu conheci através de um empresário, Alfredo, e amigo dele, ele se chama Jefferson, é filho dela. Ela visitou aqui, no escritório nosso, aqui no Bom Encheiro. E eu fiquei muito feliz, ela gostou dos produtos, entendeu projetos. Eu pedi para ela, vamos gravar o vídeo para a pessoa entender esse produto, o negócio. Vânia, o que você sentiu no primeiro dia, celebrou produtos? Para minha surpresa, a qualidade do produto, e o produto é utilizado em todas as casas, por todas as pessoas. Tanto na parte do lar, quanto na parte, principalmente, da saúde. E, na ocasião, já de primeiro dia, já adquiri os produtos, inicialmente pensando para o meu benefício, para a minha utilização. Mas, ao apresentar para conhecidos, já, meu estoque, já tive que repassar, por conta de que parece que estavam esperando um produto dessa qualidade, né? Principalmente, por ser um produto cultivado pela própria empresa. É um produto que tem um rendimento, não existe nada similar no mercado. E a qualidade e o preço, né? Porque se torna, aparentemente, a princípio parece que é um custo elevado. E, na verdade, compensa pelo rendimento do produto, né? Nossa, você fala muito bem, realmente. Primeira vez que a gente está gravando, você está falando muito bem. Obrigada, foi a verdade. Foi difícil vender produto? Não, porque é biogradável e essa coisa toda de, nessa geração, de ter tudo ser dessa forma. Então, a primeira coisa, ah, mais um lavar louça com aloe vera, quer dizer, uma coisa que todo mundo não resseca a pele, a mão, nada, né? O shampoo, que é uma coisa que eu não esperava encontrar, também uma coisa que eu não tinha... Gosto do shampoo? Qual a experiência do shampoo? A experiência do shampoo é o seguinte, quem usa a tintura, dependendo da cor que usa, principalmente o cabelo mais castanho, depois de três, quatro lavagem, ele já, ele volta a cor, clareia a cor que estava, né? E, no caso, esse shampoo, ele mantém a cor do dia que tu fez a tintura, normalmente, depois de uma certa idade, a raiz do cabelo, né? Então, ele mantém a cor e tem o hidratante para o cabelo que também, as pontas que ficam danificadas, ele restabelece, a tintura não deixa ressecar o cabelo. Então, também foi uma surpresa, assim, é quase uma máscara para o cabelo, né? Nesse sentido. E o que eu achei, assim, digamos, muito interessante, essa nossa, também, nessa nossa década, nós estamos, tem muitas pessoas de idade, que tem problemas, problemas, tanto para reposição de proteínas e também problemas de intestino, tem uma, eu diria, quase milagrosa aqui, uma fibra que dá o resultado satisfatório, principalmente para a pessoa de idade que tem essa dificuldade e a proteína para restabelecer, né? Porque a idade vai passando e a pessoa vai enfraquecendo e não consegue absorver na alimentação tudo que é necessário. Então, foi uma coisa, uma coisa bem interessante. Sabe que vai dar certo no negócio Rio do Grande do Sul? Ah, eu quero inaugurar essa rede lá e quero, já, que a gente consiga, num espaço de tempo curto, poder, quiçá, né, em Porto Alegre, inaugurar uma loja também, como tem em São Paulo, como tem em Curitiba, né? Direto dos Estados Unidos para Porto Alegre. Ótimo. Vou trabalhar para isso, estou animada e... Vamos lá, ela colocou uma meta, ela praticamente está iniciando, primeiro mês, já está colocando uma meta de um volume de 10.000 pontos, de 21%. Eu realmente admiro ela, ela é uma corajosa, já percebi a energia dela, não importa a idade realmente. Aqui também é negócio para o resto da vida e ainda você deixa a herança. Então, recomendo para quem tem, não tem, é, pessoa que tem medo para começar, negócio vai dar certo, está duvidando sobre produto. É por esse motivo que ele é transmitir para você, que é, é que você faça para ver. E negócio, nosso produto, dá para comprovar, comprovar, é que qualidade, e qualidade de produto econômico também. Então, e não tem outros, não adianta para falar, mercado hoje fala muito, promessa, mas a gente comprova todos os produtos, aquilo que a gente está falando. E a vantagem só, a idade, ela tem que ter alguma vantagem. E a vantagem é o teu conhecimento em relação às pessoas, aos produtos, à vida, e o conhecimento com as pessoas. Porque tu tem um núcleo de pessoas que tu sabe que pode levar e desenvolver, que vão entender o produto e vão comprar e repassar. Então, assim, isso, esse potencial é que a gente adquiriu no decorrer da vida. Então, eu acredito que essa é uma vantagem que se tem para poder desenvolver no mercado esse trabalho, por conta, justamente, desse conhecimento e essa experiência, né? Que eu acho que vai dar um bom resultado. Então, gente, é isso. Boa tarde, gente. Até o próximo vídeo.